Meus queridos amigos, Meus queridos amigos, no ideal espírita, formulamos votos, que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema da semana passada foi o alo perdão, isto é, perdão às outras pessoas. E hoje deveria ser o auto perdão, isto é, perdão a si mesmo. E nós falávamos que ambos temas necessitariam ser um seminário, porque o tema é muito extenso e fica muito difícil sintetizar conceitos tão profundos, que mal compreendidos, afetam o desenvolvimento do processo do perdão. Então eu continuarei, porque até mesmo a síntese não pôde ser concluída na semana passada. E para que eu tenha uma ideia, quem estava na semana passada, por favor, levante a mão. Então, vou fazer uma síntese da síntese da síntese. Afirmávamos na semana passada que muitos indivíduos não perdoam porque não sabem o que é o perdão. Confundem o perdão com cinco propostas. A primeira, que perdoar é anuir, é concordar, é ser conivente com o erro, e não é. Com o seu perdão, você não está transformando o errado em certo. Segundo ponto, muitas pessoas não perdoam porque acreditam que, com o perdão, você estará absolvendo o algoz das consequências de seus atos. Com o seu perdão, você não estará eliminando as consequências dos atos, porque estamos todos submetidos à lei de ação e reação, e quando eu faço algo que fere a justiça universal, mesmo que o outro indivíduo me perdoe, eu terei que responder pelos meus atos. Logo, com o seu perdão, você não está absolvendo o outro do que fez. Terceiro, esse ponto terceiro, por si só, seriam as duas horas do próprio seminário, que perdoar não é esquecer. Segundo a tradição religiosa, quando se perdoa, se esquece. Ora, se isso for a verdade, seria o equivalente de desenvolver algum tipo de doença neuronal, como Alzheimer's, por exemplo, quando os neurônios deixariam de comunicar, um entre eles, e o indivíduo deixaria de raciocinar. Então, para perdoar, deveria ter alguém amnésia? É óbvio que não. O quarto ponto que nós falávamos na semana passada, foi que com o seu perdão, você não está necessariamente melhorando a vida do Algoz. O perdão é para você. Se você perdoa um traidor, o traidor continuará traindo. Se você perdoa um ladrão, o ladrão continuará roubando. Com o seu perdão, você não está transformando o outro indivíduo. O perdão é para você. Quinto ponto. Então, falávamos desses quatro. Vamos agora entrar no quinto. E não teremos tempo para falar sobre o óbvio, o perdão. O perdão não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo. Porque nós somos uma máquina biológica e, ao mesmo tempo, uma mente que opera esta máquina. O nosso organismo, ele foi desenvolvido pela natureza para poder responder ao meio ambiente. Logo, desde que nós éramos atacados por predadores, o nosso organismo desenvolveu um mecanismo para nos proteger. Esse mecanismo, ele é controlado por uma parte do nosso cérebro, chamada amigdala. E a amigdala, ela secreta substâncias específicas para preparar o nosso organismo, para poder enfrentar o predador ou correr do predador. Logo, se éramos atacados, a amigdala secreta bastante adrenalina, os nossos vasos sanguíneos se dilatam para poder ter mais sangue percorrendo pelos vasos sanguíneos. Para quê? Para levar oxigênio para os músculos. Para quê? Para podermos enfrentar o predador ou conseguir fugir do predador. Logo, quando alguém lhe fere, quando você escuta uma calúnia, quando alguém te trai, você tem uma reação biológica. Por que estamos dizendo isso? Há pessoas que se esforçam em aprender a filosofia espírita e acreditam que será anjo da noite para o dia. E não é, porque nós estamos submetidos às leis biológicas que controlam essa máquina que é eminentemente orgânica. E como nós dissemos, a máquina foi desenvolvida pela natureza para poder enfrentar ou correr. Logo, quando você recebe uma traição, alguém usurpa um bem de você, a reação é biológica. Por isso que é natural sentimos raiva. A palavra natural está precisamente colocada na frase. Natural porque é uma função da natureza. É uma reação química que nós temos. Sentir raiva é natural. Agora, depois que você sentiu a raiva, temos dois caminhos que podem ser percorridos. a da conservação da raiva, que pode ser transformada em ódio, ou a racionalização da raiva, que pode ser diluída. E aquele episódio passar a ter uma segunda importância dentro da nossa realidade emocional. Falávamos na semana passada que as memórias têm o valor que nós emprestamos à memória. Memórias ruins, infelizmente, os indivíduos masoquistas dão muito valor a elas. Memórias boas, infelizmente, a maioria esquece. E é uma questão de opção. Não sei por que fazemos isto, mas temos muita facilidade em lembrar do ruim que nos aconteceu e muita facilidade em esquecer do bem que nos haja feito. Aliás, há uma história bastante simplória que retrata essa tese. Dois amigos, João e José, estavam caminhando de uma cidade para outra. Quando, de repente, José teve um desentendimento com João e esbofeteou João. João ficou triste no momento, mas, passado algumas horas, pediu para os seus servos, escreva na beira da areia. Aqui, José esbofeteou João. Passado alguns dias, continuaram a viagem, eles pararam para descansar e João me arrulhou num lago para poder banhar-se. O lago era muito fundo, ele começou a se afogar e José pulou e conseguiu salvar João. Neste momento, o João pede para os seus servos, esculpe nesta pedra a frase, Aqui, José salvou João. Os seus servos olham e perguntam, mas, mestre, nós não te entendemos. Quando ele te esbofeteou, você mandou escrever, Aqui, João agrediu José na areia. É bem provável que, no outro dia, a onda do mar apagou a frase. Mas, quando ele te salvou, você mandou esculpir na pedra e ali permanecerá para sempre. O que é disso? Porque as boas memórias devem ser conservadas, as más esquecidas, o mais rápido possível. Logo, nós apresentamos a vocês a técnica de como nós esquecemos de um mal que nos fizeram. E não é esquecer para desenvolver a amnésia. É para esquecer, para retirarmos o valor da memória negativa. Explicávamos que tudo é relativo. Esse relógio, se eu compro ele no aeroporto, tem um valor. No shopping center, outro valor. Numa loja de eletrônica, outro valor. O relógio não tem um valor absoluto, e sim um valor relativo ao local. As memórias têm um valor relativo, não um valor absoluto. Quando algo me acontece, eu é que dou valor àquela memória. Então, se alguém me fez um mal muito grande e dei àquela memória um valor muito enorme, o que acontecerá? Aquele indivíduo, sem saber, permanecerá me controlando emocionalmente. Recordo do exemplo que eu dei dos neurocientistas que fizeram experimento, de toda vez que lembrarmos de alguém que nos deu um tapa, é como se estivesse nos dando o tapa de novo. Logo, se eu conservo a memória negativa de algo que me aconteceu dez anos atrás, eu estou me batendo 3.650 vezes. A pessoa me bateu quantas vezes? Uma. Eu fiquei me rebatendo 3.650 vezes. Por ignorância. Não no sentido pejorativo da palavra. Por falta de conhecimento. Que quando eu me lembro de algo ruim que me aconteceu, eu estou me refazendo o mal. Daí a palavra é perfeita. Ressentimento. Eu estou sentindo de novo o mal que me fizeram. O que fazer, então, substituir aquela memória negativa por uma memória positiva. E com o tempo de eu substituir a memória negativa por uma lembrança boa que me ocorreu, a memória negativa, com o tempo, perderá o seu valor emocional. E eu terei até a oportunidade de ver o indivíduo que me prejudicou, mas emocionalmente não tem nenhum significado. Eu consegui me livrar daquela situação. Por um esforço mental. Não por um prosato, por um zanax, por um ativão, mas sim por um exercício mental hercúleo. Muito mais difícil do que os exercícios físicos. Logo, quando nós temos uma emoção forte, como a raiva, é natural por ser uma reação biológica. Mas o que fazer com a raiva? Quando nós não compreendemos, transforma em ódio, e o ódio nos consome. Já William Shakespeare afirmava, quando você odeia alguém, você toma o veneno, esperando que o seu inimigo morra. É bem certo. Porque hoje, mais uma vez, os neurocientistas descobriram estas realidades do nosso quimismo cerebral, como que se materializa em nosso organismo. Os nossos pensamentos afetam todo o nosso quimismo orgânico. A frase não é poética, é real. Nós só vemos o veneno ao odiar alguém. Não há nenhum proveito, nenhum benefício em detestar outro indivíduo. Quando chegamos a esta conclusão, então qual é a alternativa? A alternativa é a racionalização. Isto é, vou tentar compreender o porquê daquela ocorrência. Compreender não é justificar. Nós espíritas, temos explicação para vários fenômenos, porque temos conhecimento da reencarnação. Mas estas explicações não justificam o mal. Justificar é dizer, passeio, continue assim. Não. A explicação é para que nós venhamos a ter um entendimento e chegar à conclusão que ninguém é vítima. Porque nada mais debilita a dor do que nos vermos como vítima. A vítima é fraca, porque está esperando os outros se transformarem. E quando que os outros vão se transformar para a nossa vida melhorar? Nunca. Logo, o processo de racionalização é o mecanismo psicológico para conseguir liberar a nossa mente das garras daquela memória negativa. Porque o outro indivíduo que nos fez o mal, às vezes, nem sequer está por perto. A pessoa que te prejudicou nesse momento, falávamos na semana passada, pode estar agora em Cancun, no Punta Cana, num desses hotéis sete, oito estrelas, sequer pensando na sua existência. E nós, por masoquismo, estamos constantemente lembrando do que o indivíduo nos fez. Logo, estamos dando a esse indivíduo o poder de controle sobre as nossas vidas. Isto é inteligente da nossa parte? É óbvio que... Logo, o que fazer? Um processo de racionalização. Eu vou entender, primeiro, que quando eu odeio alguém, quem está no controle da minha vida não sou eu, e sim a outra pessoa. Primeiro ponto. Se eu não entendo isso, para que eu vou perdoar? Eu vou seguir o impulso de justiça. Tudo tem que estar correto. É verdade? Mas, com o meu perdão, não vou estar absolvendo o outro. Se eu continuar detestando o outro, eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque o indivíduo sequer está lembrando que eu existo. Não sei se vocês conhecem aqui a Oprah Winfrey. Ela recebeu uma pessoa bastante interessante. Alguém que estava na margem da estrada com o carro quebrado. E o indivíduo aproximou-se. Abusou dela. Bateu. E a deixou nas margens do matagal. Achando que ela estava mal. Com muita dificuldade, ela conseguiu se arrastar até a beira da estrada. Pediu por ajuda. E conseguiu ser socorrida. Passou meses na terapia. E conseguiu se reabilitar. E foi a Winfrey fazer o seu testemunho. E a Winfrey disse, Nossa, mas como que você consegue conviver até hoje com esta história? Ela disse, não. Eu fui violada aquele dia. Agora, o que eu fiz daquela informação no outro dia, isso foi totalmente da minha responsabilidade. Então, me deixei aquele insano tomar conta da minha vida. Veja que lucidez emocional de compreender que quando eu odeio alguém, eu estou dando a esse indivíduo o poder sobre a minha vida. Então, eu vou racionalizar. Por que esta pessoa me fez isto? Há tantos motivos. Muitas variantes. Voltemos aqui ao exemplo da festa. Quem estava aqui de novo, na semana passada? Lembra da festa? A festa era para brasileira, para americana? A festa foi brasileira, né? Então, convidou 100, chegou 200. O convidado convidou um outro convidado. E o que aconteceu? 199 pessoas chegaram, disseram para o aniversariante, muito obrigado, lindíssima festa, está aqui o seu presente, amei o bolo, o DJ estava ótimo. Dos 200, um disse, que festa horrível. Este bolo, intragável, este DJ está parado na década de 20. No outro dia, o aniversariante vai levantar. Vai lembrar de quem? Daquela única criatura que criticou a sua festa. A pergunta é, como que a opinião de um só indivíduo pode ter poder? Mais do que a opinião de 199 pessoas. Quem é que deu poder a esta opinião? o muado. Nós mesmos, ao selecionar aquela memória para ficar passando o tempo em nosso cérebro. Mas a pergunta é, aquele indivíduo, por que aquela atitude a tantos mentiros? O primeiro pode ser simples inveja. O que é a inveja? É quando nós sentimos mal que o outro tem aquilo que gostaríamos de ter. A inveja utilizada de uma forma criativa pode nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. É algo também natural. Explicávamos aqui que todas essas emoções têm a sua razão de ser no nosso processo antropossócio-psicológico. logo, aquela pessoa que fez aqueles comentários negativos pode simplesmente ter inveja do aniversariante. E por quê? Porque nunca ninguém fez uma festa para ele. Como ele queria receber em sua casa aquela quantidade de amigos? Ninguém disse a ele feliz aniversário. Então, o que acontece? Quando ele vê alguém com o que tem o que ele deseja aquilo realça o que lhe falta. Por isso que existe a depressão sazonal. Chegado no período de férias o trabalho aumenta muito para nós psicoterapeutas porque as pessoas vão às lojas ver muitas pessoas com bolsas alegres casas enfeitadas e aquele que não tem nada disso fica salientado ainda mais a ausência de tudo isto. Depressão sazonal. Devia ser o contrário. Quem não entende do tema do comportamento humano acha que os indivíduos deviam estar mais felizes nesse período. E é exatamente o contrário que acontece. E por quê? Porque a presença daquilo que lhe falta nos outros realça a ausência do que ele tem. Daí abri aqui um parêntese. Muito cuidado com a sua vida pessoal e o que você posta nas mídias sociais. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas tem muita dificuldade em ser feliz porque você está feliz. Emmanuel tem uma página belíssima no livro Pão Nosso afirmando que é muito fácil a gente chorar com quem está chorando. O difícil é a gente rir com quem está rindo. O que isso significa? Alguém está precisando da nossa ajuda. E vamos socorrer o indivíduo. Terminando a nossa intervenção a pessoa olha e diz você é o anjo na minha vida. O que seria de mim sem você? mas que massagem deliciosa do nosso é. Saímos até flutuando de alegria. Agora visitar a casa de alguém que tem aquilo que nós gostaríamos como é difícil estar feliz pela pessoa. Principalmente se nós estamos querendo comprar uma casa e não temos tempo. e o amigo que tem comprou. Certa feita eu estava num salão de beleza esperando a minha vez de cortar o cabelo e abri uma dessas revistas inúteis de cultura vazia e liga só pobre é que mostra o interior da sua casa. Rico não. É porque rico está acostumado sempre teve então nem liga para isso. Agora o pobre como nunca teve quando tem quer mostrar para todo mundo. Então você visita o indivíduo a pessoa te pega pelo poralinho e vamos ver o quarto. Você vai no quarto vamos ver o sótão vamos ver o basement e abre a geladeira mostra o tamanho da geladeira a prateleira vê quantos pratos eu posso colocar como as panelas leva para o clóssio aqui cabe 25 pares de sapato eu já contei fica toda animada o indivíduo natural se nunca teve agora o que que está passando em nosso coração naquele momento estamos felizes pela pessoa ou saímos de lá com uma pontinha de depressão de raiva porque o outro tem e nós não temos se não for a casa e o bendito do green card a criatura que passou muito tempo desdocumentada ao adquirir o green card vai exibir para onde? para quem? exatamente no meio dos desdocumentados eu sei que o pessoal da Flórida é um pouco mais elevado isso acontece lá em New Jersey foi englomerado lá de um local desdocumentado a criatura sai do immigration office com o brinca coloca aqueles crachá no peito para andar no meio dos desdocumentados como é que o indivíduo se sente naquele momento fica feliz ou fica com raiva eu escutei de uma mãe lá em New Jersey na década de 80 isso as pessoas saiam de New Jersey para a Flórida com um contrato falso de trabalhar na fazenda com um contrato falso adquiriu um green card veio 250 brasileiros no avião e durante a noite ela dormiu e o ladrão roubou a bolsa dos 250 ela foi a única que não conseguiu o green card veio no avião de volta para New Jersey xingando Deus de todos os nomes que você pode imaginar como entendeu a situação dessa qual era a vontade dela ser legalizada ver os filhos que é justificativa melhor para ter a documentação aqui era uma outra época da nossa comunidade brasileira as pessoas vinham solteiras para cá por um bom tempo muitos aqui não sabem o brasileiro tinha uma malíssima reputação infelizmente as mulheres com mais razão todos tinham mas com mais razão as mulheres porque vinham solteiros na fase da juventude onde era tudo permitido e hoje em dia vem com as famílias completas o que é ótimo porque surgia aquelas situações estou aqui relatando estou aqui relatando casos de terapia que a pessoa vinha montava uma casa no Brasil com aquela ilusão de voltar deixando às vezes a esposa ou o esposo cuidando da construção e quando a criatura voltava para poder ver o que estava acontecendo com a construção o outro já estava com a família constituída morando na casa que foi construída com o esforço de quem aqui estava diga para essa pessoa perdoe a pessoa quer te dar uma paulada e com razão e por que? porque o perdão é um processo que leva tempo para ser digerido dependendo do processo emocional do indivíduo demorará muito tempo por isso tem que fazer a psicoterapia logo a racionalização é muito importante então o indivíduo vendo a criatura recebendo tanta atenção vai ter aquela reação tomada de inveja logo poste com muito cuidado a sua vida pessoal nas mídias a gente vê infelizmente o pessoal espantula faz uma festa segundos já está tudo exposto para o mundo bem e os amigos que ficaram no Brasil que não tem as condições que nós temos aqui com tanta facilidade financeira para todos aqui qualquer um pode fazer uma festa no local pegar balão alugar isso aqui e seu amigo que ficou no Brasil andando de Mercedes não é Mercedes o carro não é o ônibus lotado do sapinho fazemos a festa e colocamos a foto do Toyora Corolla na porta da festa com o aniversariante sentado com os balões como que porque aqui Toyora Corolla agora no Brasil Toyora Corolla é o carro a criatura vê aquilo como que a pessoa se sente emocionalmente naquele momento envia um petardo da inveja em sua direção e se nós não temos estrutura espiritual para receber o petardo o que acontece uma confusão entre marido e mulher a coisa mais natural do mundo porque são duas mentes diferentes enxergam o mundo de forma diferente ao invés de ser duas horas fica dois dias para aqueles que estão acostumados dois dias ficam vinte dias e assim sucessivamente e por que? porque não aguentou aquela onda de inveja o que é se estruturar espiritualmente? ter esta compreensão orar pelos outros e nos esforçar de ser feliz quando os outros estiverem felizes é um exercício que você faz se pergunta mas se o indivíduo estivesse naquela posição triste desse jeito mas se fosse eu não queria que os outros estivessem felizes por um? vamos racionalizando talvez quem lhe prejudicou foi simples inveja no trabalho quantos indivíduos não tem a fibra moral de ter ambição profissional uma palavra bastante confundida esta confundir-se ambição com cobiça ambição é natural e necessário para o nosso crescimento se não fosse ambição até hoje nós estaríamos na condição de astrolopitecos nas cavernas ambição é uma necessidade natural que temos de buscar o conforto fisiológico porque é natural porque está em a natureza o cachorro quem tem gato aqui em casa eles dormem em cima de prego em cima de uma pedra o seu cão o seu gato não busca o conforto a caminha a posição mais confortável você ensinou isso para o cão você ensinou para o gato até o rato busca um cantinho confortável é a busca do conforto é algo natural e quando nós temos esta ambição direcionada para o nosso crescimento profissional estamos sempre buscando estar acima daquilo que é requisitado de nós quem não tem ambição trabalha exatamente naqueles pontos que lhe foi informado logo nunca sai daquela postura daquela posição chega alguém ambicioso e logo cresce esse fica com raiva do patrão e fica com raiva de quem cresceu sem se perguntar o porquê continua ali naquele estádio e o que acontecerá bastante confusão porque quem se contraz na preguiça fica incomodado com os que são industriais um grupo de pessoas todo mundo preguiçoso mas ficam bem alegres são amigos chega alguém operoso pronto a confusão está formada e porquê porque aquele que é industrial revela a preguiça a inação dos indivíduos que se comprasse na preguiça logo tendo entendimento dessas dinâmicas do comportamento humano vamos compreender nós não estamos justificando nada se procurou fazer uma cilada em nosso trabalho está errado se procurou vingar mentir trair no trabalho está errado vamos compreender o dinamismo humano e esta compreensão leva a diluição da raiva quando nós escutamos a calúnia olha Fudano me disse que ontem você saiu mais cedo é uma calúnia qual é a primeira reação? a raiva é a migdala secretando as substâncias para prepararmos para o ataque ou para a fuga mas naquele momento que vamos fazer depois que tivemos essa descarga de equilíbrio que nos prepara para a reação vamos à racionalização aquele é um indivíduo que está aqui muito tempo está com raiva é que eu já sou supervisor e ele ainda continua se malterno deve ser isto que pena se eu tivesse a cabeça dele com a experiência dele é bem provável que eu estaria sentindo as mesmas coisas então esta explicação nos libera da raiva dilui estou falando aqui de coisas brandas agora e de abuso sexual e de traição como que nós racionalizamos eventos tão pesados primeiro compreender que só os infelizes buscam fazer você infeliz as pessoas felizes esforcem para fazer os outros felizes os infelizes buscam fazer os outros infelizes e por que um outro processo psicológico do sadomasoquismo eu tenho prazer de ver os outros sofrerem toda a literatura de André Luiz principalmente as cenas que narram sobre os umbrais aqueles chefes de umbral por exemplo o livro Libertação que fala do espírito Gregório o quanto que eles infligem a dor nos indivíduos e o por que daquilo porque eles são espíritos tão sofredores carregam um passado de tanta intensa dor que para ter um alívio desta dor inflige a dor nos outros logo eles fazem isto por sofrer justifica? não são pessoas voltadas com a mente para o mal? sim sabem o que estão fazendo? sim não são inocentes como dissemos semana passada eu trabalhei 12 anos numa penitenciária vi muita gente ruim muita gente doente e vi abusadores de toda classe frequentemente estes abusadores foram abusados justifica o que eles fizeram? é óbvio que não aliás intensifica a responsabilidade porque sabe o quanto não não devia estar fazendo e graças a Deus a lei neste país é muito severo aqui se faz e aqui se cumpre mesmo aliás os que não estão informados das leis elas mudam de condado para condado no nosso condado qualquer lei de abuso a criança ela é intensificada no condado ao lado às vezes o indivíduo que já tem um histórico com menores infrações faz o abuso no condado que sabe onde vai pegar uma pena menor para não responder com a mesma intensidade no condado onde ele e a vítima moram dá um jeito de arrastar a vítima do de briala para que vão a um parque no condado da infração menor e justifica óbvio óbvio que não o erro continua mas se você foi vítima desta situação o que fazer ora compreender que aquele cidadão ou cidadã é um atormentado e você não pode permanecer o restante da sua existência permitindo esse doente mental te manipular a mente as suas emoções e por que? porque quando nós odiamos alguém colocamos sobre os olhos as lentes do ódio e passamos a enxergar o mundo sob o prisma daquele trauma e sendo mulher pode chegar à conclusão homem nenhum presta este me abusou aquele me abandonou logo todos não prestam e a criatura não se dá a chance de ser feliz com ninguém porque aquele ou esse atormentado arrancou-lhe a inocência há quantos anos isso aconteceu? quando você tinha oito anos de idade dez anos de idade e agora tem vinte e cinco às vezes as pessoas que nos buscam para psicoterapia vinte e cinco pois bem você tinha cinco já se passou vinte anos até quando você vai permitir esse logo controlar a sua existência aonde está esse indivíduo? eu não sei quem que é? era o irmão do meu padrasto esses abusos sexuais acontecem na sua maioria estatisticamente com pessoas que conhecem as crianças não são tão estranhos o irmão do meu padrasto o amigo do meu primo frequentava minha casa minha mãe não viu pois bem onde está esse indivíduo agora? não sei não lembro nem do nome lembro do rosto e do que me fez pois bem até quando você vai permitir esse novo controlar a sua vida nós não temos como entrar numa máquina do tempo voltar no passado e evitar que aquela situação se repita mas hoje você tem o poder de se livrar deste monstro que está mantido vivo pela sua própria mente é você que está alimentando esta memória e aí ensinamos a técnica da substituição mas é a primeira criatura compreender que com o perdão o indivíduo não vai se transformar é para você mesmo você que é o beneficiário porque enquanto eu dei eu estou dando àquela criatura o poder sobre a minha existência e aquela pessoa não merece controlar a minha vida seja quem for um pai muito difícil compreender por pai talvez o seu avô foi um homem bastante terrível o seu pai saiu uma criatura honesta empreendedor e chegou à conclusão que toda criança tem que receber aquela educação rúdia sem beijo sem abraço você compreende não está justificando o comportamento do pai e terminará o ciclo vicioso iniciando um ciclo virtuoso com o próprio filho procurar então compreender não é justificar entendendo o porquê a pessoa age daquela forma nós iremos diluir a raiva e com o tempo praticando a substituição já não nos perturbará tanto assim tivemos a notícia de uma menina cujo amigo entrou dentro de casa para poder pegar o carro do amigo matou o amigo ele saiu para poder pegar o carro mas como estava fazendo muito frio notou que esqueceu a jaqueta do lado do corpo ele volta para pegar a própria jaqueta depois de ter matado o amigo e a mãe acorda e vê que era o amigo que tinha matado o filho ela começa a gritar ele mata a mãe a mãe e o amigo e foge com o carro não sabia que estava sendo gravado a irmã encontra aquela cena horripilante chama a polícia e ele é preso tempos depois você acha que essa cidadã conseguiu perdoar esse indivíduo em dois anos em três anos em cinco anos sete anos sete para ela compreender que durante aqueles passados sete anos aonde ela ia ela estava levando o peso da presença mental daquele indivíduo que acabou com a sua vida mas ela com 25 anos de idade afirmou não eu não vou deixar esse indivíduo terminar com meus próximos setenta anos de idade se eu viver até os noventa e cinco então nós não podemos voltar no passado e concentrar o que já aconteceu mas com certeza podemos mudar o agora para termos um futuro completamente diferente quem tem o poder dessa decisão nós mesmos não é Jesus Cristo não é Deus não é o seu anjo guardião não é o psiquiatra não são os remédios é uma atitude mental por que eu estou fazendo essas afirmações? é porque tem-se a mania de dizer ah está tudo nas mãos de Deus não está o que cumpre a nós cumpre a nós o nosso anjo guardião não fará por nós aquilo que nos compete e por que? porque são eminentemente professores e o professor não tira o trabalho do aluno porque o aluno jamais aprende então não está nas mãos de Deus muita coisa está em nossas mãos quando nós fizermos tudo ao nosso alcance aí agora tem que estar entregue nas mãos de Deus vou considerar que esse ódio perturba a nossa visão e vamos perdendo oportunidades de sermos felizes com outras pessoas porque aquela pessoa que nos deu prova que é um doente ou que simplesmente não gosta de nós está nos manipulando e isso não tem nenhum sentido ficou claro como que nós devemos utilizar o processo da racionalização para o alo perdão o perdão aos outros agora o mais difícil é quando o algoz convive conosco todos os dias dentro de casa às vezes é o filho a filha o esposo a esposa e quando convivência é difícil e para isso está aqui o plenitude aberto às portas para recarregarmos a bateria das nossas almas para nós nos cientificarmos do capítulo 10 do evangelho segundo o espiritismo bem-aventurados os misericordiosos o que significa isso? feliz é quem perdoa então infeliz é quem tem ressentimento para que possamos ter estrutura psicológica para suportar aquela situação por quê? porque nós aprendemos aqui que se desfizermos de uma dívida de hoje dívida moral postergada igual dívida de cartão de crédito é acrescentada de juros logo se nós pudermos quitar a dívida hoje fazemos o esforço para quitar hoje dependendo da situação porque se está havendo uma violência física entre casal aí já é caso de polícia como dissemos durante aqueles 12 anos vimos muito crimes passionais crime passional é o suicídio que às vezes é acompanhado de homicídio homicídio que às vezes é acompanhado de suicídio e às vezes encontramos pessoas piegas em nossa comunidade é bem do latino não coitadinho não chama a polícia não ele está quase matando ela mas eles são desdocumentados e a imigração pode vir com a polícia eles vão ser deportados quantos casos eu vi que antes os dois vivos deportados do que aqui um na cadeia o outro abaixo dos sete pés e os filhos desesperados porque eles chegam à conclusão o que que nós poderíamos ter feito para ter evitado essa situação nós também somos culpados veja que tragédia mas aqui aprendemos tantas coisas boas então se não estamos na agressão física o que podemos fazer para resolver os nossos relacionamentos esse constante ato de tolerar que o espiritismo ensina também não significa que eu estou de acordo estou aprovando estou incentivando eu simplesmente te entendo e convivo é a tolerância que é bem difícil entre casais por quê? porque são pessoas eminentemente diferentes nós não fomos criados em séries por Deus e quando adquirimos a maturidade psicológica que nós só crescemos com o diferente vamos ter outros olhos para tolerar a criatura para suavizar a noite porque eu contei aqui alguns casos que tem pesados conta que havia um casal destes que quando começavam a conversar toda a vizinhança escutava e casal quando começa a brigar vai botando os familiares na confusão e o objetivo já não é mais discutir o objetivo é agredir verbalmente então estávamos dois nessa conversa acalorada passando uma estrada e ele tentando ofender disse olha cavalo vaca veja aí os seus parentes e deu aquela risada de deboche ela muito inteligente disse é mesmo minha sogra meu sogro e foram agredindo e foram agredindo um ao outro tirando situações do baú pessoa ressentida você lembra 19 anos atrás quando fomos naquela festa e você colocou aquele bendito daquele vestido aquele vestido cor de vômito eu detesto aquela cor vão ofendendo mas eles passaram desse ponto que é o ponto mais grave a indiferença o silêncio enquanto estão brigando o casamento está ainda na condição de ser salvo quando chega na indiferença aí esquece então eles já estavam só no hum hum para responder um outro ele chegou em casa que foi fazer o que ela mais detestava ligou a televisão e sentou no sofá ao invés está ajudando com os afazeres os homens já estão me olhando feio abrindo aqui um parênteses eu estava em um seminário na Colômbia o pessoal pedia para fazer um seminário de casal vamos conversar sobre família relacionamento quando eu chego lá o centro todo enfeitado de vermelho coração luz apagada todo mundo interno as mulheres com os vestidos coliantes pro lojo apanho aqui e comecei assim se a casa tem 100 pés e o homem limpa 50 pés e ela limpa 50 pés o homem ajudou ela? sim ou não? não e eles? sim claro que ajudamos não ajudou não porque se tem 100 pés você limpou a sua parte ajuda seria se você tivesse 50 pés e mais 25 75 sobraria 25 para ela aí você teria ajudado ela olha os caras quiseram me matar na Colômbia imagina eu tive que contornar a situação de uma forma que eu não vou explicar aqui o tempo não permite então ele chegou sentou ligou a televisão você quer comida? veio ela e trouxe aquela gororoba do dia passado o famoso restedante o resto de ontem deu para ele colocou muito ketchup e pimenta e ele começou a comer ela olhando de esquina da cozinha para ver a cara ele percebeu e começou a fazer um sorriso como se estivesse num restaurante francês aí ela ficou com mais raiva ainda porque o objetivo era tirar a reação dele e ele ficou comendo rindo terminado o jantar quer um café tem aí ela vem com um café com cinco F's já ouvido falar? fraco retido frio com formiga no fundo deu para ele fedoré tem um cesto será que ele já tomou o peso? ele mais uma vez quando estivesse na Itália ela ficou enfesadíssima e ele foi e disse amanhã lembre-se da minha viagem de negócio eu tenho que levantar às seis da manhã para pegar o meu vô e foi dormir com o crime de não beijá-la o boa noite é porque mulher às vezes parece ser esquisito nesse sentido passa o dia todo beijando a condenada se não dá o beijo da boa noite é como se não tivesse beijado o dia todo é isso mesmo é isso mesmo é assim também é a torcida forte aqui eu já vi que o Alexandre não toma café com cinquantinha deu oito da manhã ele despertou ele olha para o relógio perdi meu vô hoje eu vou matar essa cidadã quando ele bota a mão para apoiar para levantar ele sentiu o papel ele olhou e estava escrito acorde meu amor seis da manhã você não vai falar comigo então eu acordo você também ele foi enfesado para a cozinha só que ela levantou mais cedo ainda colocou aquela cinta engana homem conhece a cinta engana homem faz a criatura um modelo com dois minutos colocou a cinta fica corpo violão colocou a peruca linda o cabelo ficou cheio bastante batom perfume ficou lindíssima quando ele abriu a porta para atacá-la ele viu aquela deusa conteve a raiva e disse eu não sei como é que Deus te fez tão bela e ao mesmo tempo tão estúpida meu amor isso é fácil responder Deus me fez dela para você se apaixonar por mim Deus me fez estúpida para mim me apaixonar por você no relacionamento compreender que nós crescemos com as diferenças com a tolerância quantos episódios nós vamos ler na literatura de André Luiz destes reencontras que são as famílias e nós religiosos espiritualistas muçulmanos judeus católicos protestantes espíritas estamos sob forte ataque dessa cultura secularista que deseja matar Deus Cristo Maomé tudo que tem a ver com a nossa moralidade para nos fazer marionetes em suas mãos temos que estar bem alertas para mantermos a comunidade mantermos a nossa família e abençoarmos esta casa que é de fato uma plenitude para nós adquirirmos em conhecimento para investirmos em nossa felicidade perdoar perdoar não é apenas inteligente mas nós espíritas é um dever sabe por que? pergunta 886 de O Livro dos Espíritos segundo Jesus Cristo qual é a definição da palavra caridade? que pergunta interessante porque se a gente perguntar para um mineiro o que você acha que é a caridade convidar alguém dar um pão de queijo um cafezinho uma broinha chamarmos um gaúcho o que é uma caridade? fazer um churrasco para o meu amigo se você for na casa de um gaúcho comer churrasco vá alimentado porque aquilo ali é uma religião até que cava o buraco usa o barômetro para ver a direção do fio quem está rindo é porque já comeu a religião aquilo me enganou uma vez só mas para nunca mais me chama mas eu vou alimentar o almoço é meio dia você come às seis e meia da tarde mas não é a caridade segundo a qualquer um é o significado da palavra caridade segundo a entendia Jesus Cristo o ser mais perfeito que a nossa mente consegue alcançar em compreensão qual foi a resposta dada pelos espíritos superiores em o livro dos espíritos a esta magna pergunta de Allan Kardec bondade para com todos é bondade para com os brasileiros bondade para com os floridianos bondade para com aqueles que defendem a tese do meu partido político é bondade para com todos é bondade só para quem é da minha família bondade para quem gosta de mim bondade é para com todos tolerância da imperfeição alheia aí o convívio porque se nós apartarmos das pessoas de convívio difíceis como que elas vão aprender se a gente tem a presunção de estar fazendo certo se eu me distancio daqueles que eu acho que estão fazendo errado no convívio difícil deles aprenderem o convívio está aí para que eles absorvem aquilo que achamos que é o correto a nossa atitude o nosso exemplo é uma carta viva de Jesus Cristo endereçada a estas pessoas uma outra belíssima página de Emmanuel e por fim a terceira definição perdão das ofensas esta é a real caridade sabe por quê? quando nós damos um objeto esse objeto não nos pertence tudo pertence a Deus está temporariamente sob a minha administração e eu encaminho esse objeto para uma outra pessoa é a caridade material assim dinheiro roupa agora o perdão é uma real caridade porque só você pode dar Deus não pode dar o perdão àquela pessoa sabe por quê? porque Deus não está ofendido com aquela pessoa o anjo guardião não pode perdoar aquela pessoa por você e por quê? porque não é o anjo guardião que se sente ofendido Deus está acima das paixões humanas o anjo guardião não se ofende com ninguém compreende que nós somos crianças o ofendido somos nós logo só eu posso dar aquela caridade e é uma caridade extremamente difícil porque eu estou dando de mim mesmo que eu tenho que superar o meu orgulho para transmitir aquela bonança aos outros indivíduos agradeço muito a atenção de vocês como falávamos foi uma síntese o tema é profundo mas como está chegando o dia das mães terminemos a palestra lembrando um poema de Maria Dolores exaltando a capacidade de perdão que a mãe tem dizem que quando a terra foi criada fazendo-se possuída pelos filhos da vida que vinham de outros mundos tudo na estrada humana cortando a imensidão dos campos invecundos era a dominação do ódio que se aferra ao desprezo à morte e à guerra foi quando o anjo do céu as criaturas volveu às alturas e disse humildemente ao grande Deus Senhor o que eu posso fazer das criaturas sem amor do cérebro mais tardo ao gênio mais precoce tudo na terra é luta em conquistas da posse veneno flecha e clava sofre no mundo inteiro humanidade escrava da descrença do mal e do crime sem qualquer esperança que se arrime já não se aguenta ouvir os urros do mais forte e o choro dos vencidos pisados massacrados caídos nos sacados da morte o que é fazer grande Deus nas trevas dessa luta em que a luz se nos nega e ninguém nos escuta revelou-se que o pai tem infinita bondade pensou o povo do tempo e disse como ouvido aceito filho meu quando me falas entendo-te o pedido volve ao mundo a servir na tarefa em que te avanças os que morrem no mal renascerão crianças a terra evoluirá ponderou o senhor ninguém alterará a minha obra de amor a fim de acabar com o crime e a cobiça estalarei no mundo a força da justiça e para estirpar o orgulho sem pancada sem grito sem barulho enviarei alguém alguém que ama os filhos meus com meu amor ao bem para a exaltação da paz sem desprezo a ninguém alguém que sabe armar a sefrir a sofrer cultivando o perdão por simples dever dizem que foi assim que a terra começou a fazer-se jardim ouviu-se verbo novo alteraram-se as imagens e conforme o senhor mandou e prometeu entre as rudes mulheres dos selvagens o coração de mãe apareceu muito obrigado meu Deus pela bênção do falar muito obrigado diretores pelo convite e a todos muito obrigado pela paciência de nos convidar muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto